Recрасa! Reino Aconte! Dias boas horroias. Dias boas horroias o quê? Gostei bem, ei! Mas estouridas em ver o quê? É que há? Estou aqui e morar! Ação do curso está a escola. Ele tem 2200. A gente vai dar 10 mil reais. A gente vai dar 10 mil reais. Então, a gente vai dar 10 mil reais. A gente vai dar 10 mil reais. A gente vai dar 10 mil reais. A gente vai dar 1 mil reais. Obrigado por assistir.